A ficção repercute um desejo do telespectador de amar e ser amado, numa relação que tem que dar certo, que eles torcem o tempo todo para que se concretize, apesar de todas as dificuldades que as tramas, em geral, apresentam para que eles possam ser felizes para sempre. Eu acho que televisão ainda é projeção compensatória. O dia a dia não é fácil para ninguém, é difícil. Então, você pega aqui em São Paulo uma fábrica cheia de cinzas, metais, tintas, máquinas, horrores. Às seis horas da tarde, você tira o macacão, põe a sua roupa, pega a sua marmitinha e vai para casa, toma um banho, senta, nocaute. Aí você está quase desmaiado. E começamos nós a amar, a desamar, a odiar, a assassinar, a fazer nascer. E você, tudo que você terá querido fazer nesse dia a dia tão difícil, se compensa com a nossa projeção compensatória. É a vontade que o telespectador tem de amar por tabela, através dos personagens que ele está vendo ali, naquela apresentação, naquela ficção. E o romance é essencial para que você comece a torcer para que aquelas pessoas sejam felizes naquela relação amorosa. Oxente, a gente agora não precisa mais estar escondendo, como escondeu esses anos todos. Você agora é um homem viúvo como eu? Mas a minha mulher morreu faz apenas três meses, santinha. Vamos com calma. Mas a gente vai casar, não é? Claro! Eu já estava gravando novela, arranjei o chapéu, o cavalo, e estava gravando em vassoura lá em cima. E hospedado num hotel lá. De noite eu chegava para jantar, depois de ter gravado o dia inteiro, cenas minhas, anda cavado, para lá, para cá, entra na vadeira, vai, vai. Chegava o Paulo Miratã, que era o diretor de então. Então, foram vários diretores do Roque Santero. O Paulo Miratã e eles falavam, como é, Paulo, quem é a Porcina? Não sabiam quem seria a Porcina. Eu falava, uai, quem é? Mas eles estão conversando, Lima, com a Sônia Braga. Sônia Braga. Sônia Braga, interessante, interessante. E já ia gravar no outro dia amando a Sônia Braga. Sônia Braga, minha santinha, Sônia, Sônia. E voltava de noite, na hora da janta, chegava o Paulo, eu, como é que é? Não deu certo a Sônia Braga. Vai, Marília Pera. Eu, Marília Pera, tira a Sônia, tira a Sônia, tira a Sônia, bota a Marília, bota a Marília, bota a Marília, monta cavalo, a Marília em mente. Ô, Marília, minha santinha, vem, santinha, vamos para lá, vamos para cá. Chegava de noite, sentava para jantar, vinha o Paulo Biratã. Paulo, como é? Não deu certo com a Marília Lima, tivemos um problema, não deu certo. Vera Ficha, por nós. Vera Ficha, Vera Ficha, a linda do Brasil, a magnífica. Vera Ficha, Vera Ficha, bota a Marília, bota para lá, põe a Vera Ficha. e Vera, tinha que ser o senhorzinho mais portador de feras, né? Vera, Vera, minha santa, não é mais minha santinha, é Vera, minha santa, galega. Eu ia chamar ela de galega, como outros chamaram as loiras de galega, né? Que é uma coisa, não é? Galega, ô galega, vamos lá, gravava, gravava, voltava o jantar, eu tô jantando, Paulo, e daí, Lima, Vera, não deu certo com a Vera, também, tudo isso. E eu, balançando entre Veras, Marília, e Sônia, e o senhorzinho. Sabe que serviu muito ao senhorzinho? Era um homem que balançava entre mulheres, procurando servir a todas, orientar todas. Aí, um dia, eles chegaram, Lima, não sei o que você vai achar. Eu falei, eu acho qualquer coisa, eu quero que você me diga quem é pra eu tocar esse personagem em frente. Quem é? Estão conversando com a Regina Duarte. Eu falei, meu Deus, não, a namoradinha do Brasil é demais pro senhorzinho. mentira, e aí, Obrigado.